Música Olha que legal, nós saímos bater uns tucunarés né E nós vimos dois pescadores ali ó E eles estão pescando piau Nós vamos chegar lá Conhecer os dois pescadores né E vamos ver se eles pegaram bastante piau também né Vamos chegar lá, o viveiro deles está na água Chegar bem devagarzinho para não espantar os peixes né E aí pescador? Tudo bom? Bom, como que é seu nome? Walterley Walterley? Isso E o amigo aí? Érico O Érico ó, o Érico e o Walterley Vocês são da onde? Presidente Prudente Presidente Prudente E aí, está saindo piau aí ou não? Tá, e vez em quando sai um Bom, está com o viveiro na água aí, então tem uns peixinhos aí Você quer dar uma olhada? Ó, vamos mostrar aí, pelo jeito cara Pegou os pares dele lá ó Ó Meia dúzia Meia dúzia? Ah, meia dúzia maior, tá cheio Nossa Olha aí Olha aí, cada piauzão bonito cara É o piau três pinta que fala do Rio Paraná Rapaz, eu já vou discordar de vocês Isso aí é piau seis pinta Não tem três de cada lado não? Então tem, verdade Então rapaz, é piau seis pinta Verdade Ô rapaz Ó E está pescando com o que? Está saindo milho? Está saindo milho e na massinha Ah, na massinha Mas uns piau bonito hein cara Tá saindo milho e na massinha E aí Tá saindo milho e na massinha E aí Olha lá. Olha aí, gente, olha o tamanho do piau que eu peguei aqui, olha. Bonito o piau, hein? Eu vou colocar aqui dentro, mas eu quero mostrar de pertinho para vocês verem como eles estão pescando para levar o piau. Olha, vamos mostrar de perto aqui o tanto de peixe, cada piau bonito. Parece que o piau para. Vou passar o peixe aqui para o dono, vou colocar aqui. Dois pescadores de Presidente Prudente. Agora os caras são sarristas, gente. Vocês já acreditam que eu cheguei aqui para entrevistar os caras? Para falar assim, dois pescadores, os caras abandam e tal. Como é que foi o seu tiraçã? O que você estava falando aí, pescador? Lobó. Fala aí, quero ver se você é macho, falar na minha cara. Fala. Ele sabe, ele sabe pescar sim, macho. Não, não foi isso que ele falou, o que ele falou? Pode falar. Ele estava pegando um atalho do outro e o cara levou 40 minutos para pegar um piau. Caramba, rapaz. Mas está bom, mas ele pesca bem. O cara é macho mesmo, falou na minha cara. Eu falei para ele, na hora que puxa para baixo, puxa para cima, mas ele não... Os caras são bons. Olha, prazer conhecer vocês. Desculpa me atrapalhar a pescaria. É isso, cara. Pegou rapidinho, né? Pegou rapidinho. Então tá bom. A gente vai voltar para a nossa pescaria, né? Beleza, então. Boa pescaria para vocês aí, viu? Mas se quiser ficar mais aí, pode ficar, pô. Olha lá. Não, eu vou pescar. Estou com areia agora. Tá bom? Prazer em conhecer, viu? Prazer nosso. Beleza. Vamos pescar? Vem com o pescador. Uma opção para você, para pescar aqui em Presidente Epitácio, é a pesca do Tucunaré. Muitas pessoas assistem o programa, estão aprendendo a pescar o Tucunaré. Carlão, eu não sei pescar com a isca artificial. E eu não sei pescar ainda com a isca artificial. Essa isca aqui, para quem está começando agora, funciona da seguinte forma. É um plástico que imita um peixinho. Essa barbelinha aqui, quando recolhe, ela vem rebolando assim. A isca vem rebolando assim. Imitando um peixinho mesmo, né? Então aí o Tucunaré vem aqui, pega e a gente fisca. Certo? A outra maneira é com isca natural. O próprio nome já diz, né pessoal? Isca natural. A isca que o Tucunaré come mesmo na natureza. Que é o lambari. Carlão, às vezes tem algumas pessoas que falam Ah, eu não gosto que você pesca com isca natural. Só que você pesca com isca artificial. Gente, isca natural é o próprio nome disso. É natural. E eu não tenho problema nenhum de pescar com lambari. Não tenho porque eu acho que existe uma força aí do mercado de venda de isca artificial dizendo que o Tucunaré só pesca com isca artificial. Não é verdade, né? Quando a gente vem numa pousada, a nossa preocupação é mostrar que tem o peixe no ambiente. Às vezes tem dia que não entra na isca artificial. Então aí a gente coloca um lambarizinho. Vou colocar desse lado aqui pro Júnior filmar. Eu vou arremessar esse lambari aqui. Assim que pegar, a gente já mostra pra vocês. Nós vamos deixar tipo o curricando. Deixar a isca pra trás do barco. Ali mostra ali, Ju. O motor elétrico, né? O nosso guia vai puxando o barco pra frente. E o lambarizinho vai ficar atrás. E a gente vai bater na isca artificial. Pra ver se a gente pega alguns Tucunaré para mostrar pra vocês aí, tá bom? Dá muito mais ação na isca natural do que na artificial. Mas vamos tentar das duas maneiras, tá bom? Você que não me conhece, meu nome é Carlos Pancieri. E eu tenho um canal no YouTube que chama Dicas de Pescador Canal. A função do meu programa é vir nos ambientes de pesca, verificar a melhor maneira pra se pegar o peixe e passar a dica pra você que acompanha aí pelo YouTube. Tá certo? Também por várias TVs de canal aberto. Então vamos parar de conversa aqui e vamos começar a nossa pesca de Tucunaré aqui em Presidente Pitácio. Vamos pescar? Vem com o pescador! Vou pegar um abraço aqui e. Car MID-1 Amarelo Vamos liberar ele aqui Eles batem bem nessas bradinhas Aí ó Primeiro peixe aqui Foi o nosso guia aqui, o Paulo Que pegou Com uma areia amarela Olha que bonito gente Muito top né Esse peixe aqui é maravilhoso Peixe maravilhoso Pra se pescar Passar novamente aí na frente da lente Ó, ó, ó Peixe bonito Vou soltar ele aqui ó Olha que vegetação bonita aqui Primeiro peixe né O Paulo O Paulo tá na frente ali no elétrico Ele vai arremessando né, na frente E aí já Isso que é de meia água Paulo Meia água Uma bravinha Brava Brava branca Isso Então já tô passando a dica aí Que o nosso piloteiro aqui Pegou o primeiro peixe Com uma bravinha Tá bom Estamos só no começo né Vamos mostrar bastante peixe pra vocês aí O solzinho já tá castigando aqui gente Tá certo? Vamos pescar? Vem com o pescador Cara, tô com o naré Ele pegou um monte Peixe bom? Foi na roga né Foi Vamos lá Vamos lá Vai deixar Vai deixar Tá bom O peixe grande Por incrível que pareça Eu falei que dá mais ação na Na história natural E tá pegando mais na artificial Pessoal Olha só que interessante Olha Eu já gravei isso Muitas vezes Mas Sempre É bom Lembrar Toda vez que você tirar o tucunaré Mantenha a linha Esticada assim Porque ele debate Ele bate a cabeça E joga a isca artificial No No pescador Então Sempre mantenha essa linha aqui Esticada Aí Pega Pesca natural Olha Saiu super fácil Que bonitinho Com o narézinho Que bonita Um detalhe aqui Um detalhe aqui nesse peixe Filma o olho dele Jú Olha Todo peixe Que tem o olho frontal Assim Olha Assim É um predador nato Olha Bem na frente Assim Cara de mal Aqui não tem Coitado E quem passar Na frente dele Esse peixe Ele chega até Predar A própria espécie E come o filhote dele Se tiver com fome Olha Esse é o zol aqui Ele tem essa molinha aqui Que é o anti-enrosco Isso aqui você compra Na casa de pesca E aí A gente Passa o anzol No narizinho do peixe Para ele ficar nadando Porque o tucunaré É predador Ele pega Isca viva Vamos soltar ele Na água aqui A gente vai soltando Linha aqui Vai soltando Linha Dá Bastante Linha para trás Deixa bastante Linha Aí o tucunaré Puxa Aí a gente pega a vara Só dá um soquinho Para o anzol Entrar na boca Do tucunaré E olha Dá uma olhada Lá gente A chuva que está vindo Aqui Olha ali Ó Coisa forte Daqui a pouco Acho que nós vamos Ter que sair correndo Daqui Agora a gente vai Colocar ela aqui Vou colocar essa vara Aqui E a hora que puxar Novamente Aí o peixe Vai puxar lá Aí a gente pega a vara Aqui E fisica E mostra para vocês O tucunaré Vamos pescar? Vem com o pescador O tucunaré oi amiguinho só amarelo olha pessoal saiu o primeiro peixe na isca natural desde que a gente começou a gravar aí a gente falou vai pegar mais na natural é o que menos pegou até agora olha olha vou tirar ele aqui quando está pescando com um anzol só dá para você colocar a mão na boca do peixe direto porque você já chega e segura forte aí não tem problema porque está só um anzol já tirei olha que é amarelinho bonitinho ó ó ó cartão muito muito forte que bonito peixinho bom gente olha pessoal na pescaria do tucunaré a chuva não é perigoso você pode pescar embaixo da pescar com chuva não tem problema nenhum mas está formando um tempo muito forte aqui olha lá muito relâmpago vou mostrar aqui para vocês né pedir para o meu câmera aqui mostrar o Juninho o Panciere que está fazendo aniversário hoje ó né e o perigo da pesca em lugar aberto assim em represa é o vento pessoal o vento vocês veem aí que a água está ó mostra aqui Gil a água está calma né mas o vento agita essa água aqui e parece se a gente não sair daqui isso aqui já vai virar um mar vai formar ondas enormes incrível é por incrível que pareça isso aqui vai se transformar em umas ondas bem grandes né então eu vou terminando o programa agora antes que essa chuva venha aí espero que vocês tenham gostado aí de pesca de tucunaré aqui presidente Pitácio né telefone da pousada de sossego está aqui no vídeo vocês podem vir aqui conhecer né e fazer a pescaria que eu fiz infelizmente não vai dar para a gente continuar mas foi legal aí pegamos vários peixes né aqui tem o azulão só que agora que seria o horário ideal né agora são 5 horas da tarde mostra aqui Gil horário ideal para pescar o tucunaré depois das 4 horas a gente vai ter que parar a pescaria por questão de segurança nós falamos de questão de segurança aí mas já está chegando aqui está branco aqui nós vamos ó picar a mula como diz o cliente nós vamos ficando por aqui essa semana semana que vem tem mais programa dica de pescador com o slogan que todo mundo já conhece quebra vara mas não perde o peixe grande abraço a todos tchau tchau sentado à beira do rio são dicas de pescador são dicas de pescador tchau tchau Legenda Adriana Zanotto